No estádio as bandeiras fazem festa colorida, azul e branco, minha vida é minha vida Ao vinceleste entre campo, é garra garantida Eu grito em coro com a carreira, São Raimundo é minha paixão Lúbido meu coração, sou Raimundo, lúbido meu coração Eu sou milionário, sou, eu sou tricolor Meu clube é um show, eu sou milionário No estádio as bandeiras fazem festa colorida, azul e branco, minha vida Eu sou milionário, sou, eu sou tricolor Eu sou torcedor do barré Mas que show de bola rolando Eu sou milionário, sou, eu sou tricolor Eu sou milionário, sou, eu sou tricolor No mundo esportivo, na muralha No estádio as bandeiras fazem festa colorida, azul e branco, minha vida Se quiser saber de bola, se quiser saber de bola, venha pro lado de cá Eu sou milionário, sou, eu sou tricolor Eu sou milionário, sou, eu sou tricolor No estádio as bandeiras fazem festa colorida, azul e branco, minha vida É minha vida Ao vinceleste, entre em campo É garra garantida Eu não entendo Se quiser saber de bola, venha pro lado de cá Águia Rubra é uma parada, tá botando pra quebrar Se quiser saber de bola, venha pro lado de cá Eu sou milionário, eu sou, eu sou tricolor Sou colorado, sou respeitado, eu sou, eu sou o Baré Sou índio forte, vou levar minha bandeira, vou gritar forte, passa chuva ou passa sol Sou índio forte, vou levar minha bandeira, vou gritar forte, passa chuva ou passa sol A bola rola, se bem pé, para esta cangola A bola rola, se bem pé, para esta cangola Verde, branco e grenar, mais que maravilha, eu vou me acabar Verde, branco e grenar, mais que maravilha, eu vou me acabar Águia Rubra é uma parada, tá botando pra quebrar Eu me encontro com a galera, São Raimundo é minha paixão Lúbido deu coração São Raimundo! Lúbido deu coração Lúbido deu coração Todos nós nos cantamos para a raiva, que é uma terra de gente feliz É verdadeira só Sou colorado, sou respeitado, eu sou, eu sou o Baré Sou colorado, sou respeitado Verde, branco e grenar, mais que maravilha, eu vou me acabar Verde, branco e grenar, mais que maravilha, eu vou me acabar Todos numa só jogada, mas que... Cremiu a flecha, pai Cremiu a minha promesa, é a minha raça Até que o progresso teve amado Espada onde... A luz de Jesus Para o povo feliz, para o rei Amazônia, do norte da pátria Mais bandeira pra nosso Brasil Caminhar Até que o rio negro confio O mundo esportivo Na muralha da paixão Sou colorado, sou respeitado Eu sou, eu sou o Baré Sou colorado, sou respeitado Eu sou, eu sou o Baré O mundo esportivo Na muralha da paixão Tem corda de felicidade O meu coração Chegou o mundo Um gigante vencedor No extremo norte O desportivo Cabo Mouraí Venceu Cuidado, sorrindo, bataneiros Ao beijar no cidadão Nicolô 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 Eu grito em coro Com a carreira São Raimundo É minha paixão Número do meu coração São Raimundo Número do meu coração Todo mundo no estádio A galera Leva uma confessa Passa pelo segundo Dá um treta e dá faca no terceiro Sim disintegrência Criedman Criedman Tempo 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 Tanto Tempo Número do meu coração ?